Destaque nesta edição do Zumafrica para a queda de um avião militar na África do Sul. Onze pessoas morreram. Na África do Sul, onze pessoas morreram quando um avião militar se despenhou próximo da aldeia onde se encontra retirado o antigo presidente Nelson Mandela. Equipas de resgate retiram agora dos destroços do aparalho os corpos dos seis tripulantes e cinco passageiros que seguiam a bordo do bimotor Douglas Dakota. O avião seguia de Pretória para Metata no Cabo Oriental quando se despenhou aparentemente devido ao mau tempo nas montanhas de Drakensberg ou Montanhas do Dragão. O acidente ocorre nas proximidades de Cuno, a terra natal da mãe de Nelson Mandela onde se encontra retirado aos 94 anos. Em Nairobi, a capital do Quênia, num bairro predominantemente somal e uma explosão fez nove feridos, três dos quais em estado grave. A explosão, ativada à distância, ainda não foi reivindicada. Rebentou no coração de Eastlick, neste bairro pobre. As autoridades canianas apontou a responsabilidade destes ataques a militantes somalis. No mês passado, um ataque com granadas atingiu um autocarro nesta mesma cidade, matando nove pessoas. Na República Democrática do Congo, delegações do governo e dos rebeldes do M23 iniciaram hoje conversações em Kampala, visando o fim do conflito armado que os opõe. As conversações ocorrem após os rebeldes terem aceito pressões internacionais para se retirarem de Goma, cidade que ocuparam durante vários dias. O líder do M23 exigiu que a agenda inclua temas relacionados com a Constituição, o governo do país e que seja aceite a participação de representantes da oposição e da sociedade civil congolesas. Kampala, a declaração de Kampala, nos demanda de mover apenas 20 quilômetros. Então, não veja só a nossa presença lá, mas veja também o lugar que estávamos e o lugar que estamos hoje. Então, eu acho que a nossa presença neste lugar é, nós queremos dizer que o diálogo, a negociação deve ser e deve ir rapidamente, porque os congolistas precisam de paz e a paz pode ser por um longo tempo. A insegurança na Líbia está a colocar seriamente em causa a reconstrução do país. As perspetivas são cada vez mais pessimistas devido à deterioração da segurança e poucas empresas estrangeiras querem investir ou continuar a investir em projetos. A situação em Benghazi, a segunda maior cidade do país, agravou-se após uma série de assassinatos. O clima de insegurança surge como principal entrave à reconstrução e ao desenvolvimento da economia, apontadas como prioridades pelo primeiro-ministro líbio, Ali Zedan, no discurso de tomada de posse no passado mês de novembro. A União Africana está a pressionar o Conselho da Segurança das Nações Unidas para apoiar a força de intervenção no Mali. A organização considera que é urgente ir além de uma força de manutenção de paz sob pena de nenhuma intervenção militar no país poder ocorrer antes de setembro. Uma intervenção internacional é considerada inevitável para expulsar os radicais islâmicos do norte do Mali. Numa reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque, o embaixador da União Africana, Naonu, pediu maior rapidez para um país que se encontra numa encruzelhada. No Egito, cinco pessoas morreram e 350 ficaram feridas em resultado dos confrontos entre apoiantes e opositores do presidente Morsi. Ontem à noite, junto ao Palácio Presidencial, a tensão era crescente com ruas incendiadas e lançamento de petardos e pedras. Para evitar mais violência, a polícia teve ordem para não recorrer à força contra os manifestantes. Hoje mesmo, o presidente Morsi fará um comunicado em que irá apelar ao diálogo com a oposição. A oposição que, pela voz de Mohamed El Baraday, líder da Frente Nacional de Salvação do Egito, já veio dizer que a violência a que se assiste no Egito é da total responsabilidade do presidente Morsi. pediu maior rapidez para mim, pediu alt cereal e dizer O que é o presidente Morse, o presidente Morse, e da Irmandade Mussulmana manifestaram-se nas ruas do Cairo, enquanto os opositores do presidente se concentraram na Praça Tahrir em protesto pelas recentes medidas tomadas pelo presidente. Recorde-se que o Egito está em vias de referendar uma nova Constituição, aprovada apenas pelos deputados da Irmandade Mussulmana, e o presidente fez um decreto constitucional em que atribui a si próprio poderes que ultrapassam o Estado de Direito e que motivou a onda de indignação por todo o país. O presidente do Banco Espírito Santo Angola diz que Portugal tem de criar condições para que as relações não sejam afetadas pelo que definiu como contratempos. Álvaro Sobrinho, presidente do Banco, que contribui com 40% dos resultados do Grupo Espírito Santo, referia-se às investigações judiciais a governantes e altos dirigentes de Angola. O presidente do Banco Espírito Santo Angola não acredita que as recentes notícias sobre investigações efetuadas pelas instâncias judiciais portuguesas a altos dirigentes angolanos coloquem em causa as relações entre os dois países. Álvaro Sobrinho sublinha, contudo, que Portugal tem de criar condições para que esta relação luso-angolana não seja beliscada. Os portugueses em Angola são sempre bem-vindos. E penso que esta relação, digamos que se pretende incutir e fazer fé entre empresários e a dinâmica da economia angolana e portuguesa, não faz sentido absolutamente nenhum. É mais um ajustamento que se tem que fazer. Não há, na sua ótica, razões para haver uma retração, inclusive do investimento angolano em Portugal? Eu não comento isso. Só quero dizer que em Portugal tem que haver condições para que o investimento angolano se faça sem estes contratempos. No dia da inauguração da nova sede do BESA, em Luanda, banco que contribui com 40% para os resultados do Grupo Espírito Santo, Álvaro Sobrinho apontou o novo rumo da entidade a que preside e que passa por uma aposta na captação de clientes das classes média e baixa. Temos que baixar, temos que captar mais recursos, temos que baixar o segmento para que isto aconteça. Devemos ter uma base de clientes mais alargada. Para que isto aconteça, temos que ter maior cobertura geográfica e temos que trabalhar outros segmentos que não trabalhámos até agora. O presidente do BESA confirmou a falta de liquidez de dólares americanos nos seus balcões, mas justificou-a com a estratégia definida pelo governo de impor o Kwanza com moeda de pagamento nacional. Em todos os bancos já não é possível fazer esse tipo de levantamentos. E eu acho que isto é uma evolução normal de uma economia que se pretende que cresça com uma moeda que seja nacional. A Nova Sede passa a ser a maior torre de Luanda com 111 metros e vai concentrar todos os cargos de direção do Banco Espírito Santo de Angola. Paulo Catarro, RTP, Luanda. E fazemos aqui uma interrupção nesta primeira edição do Zuma África para estabelecer o contato em direto com a repórter Daniela Santiago, que se encontra a acompanhar o Conselho de Ministros, em que se vão decidir as privatizações das empresas públicas portuguesas. Daniela, boa tarde.